O que é a vida O que adianta ter as mãos e não poder tocar O que adianta ter ouvidos e não escutar O que adianta ter um corpo e não se movimentar O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus se movimenta sobre a adoração É muito forte o toque de suas mãos Encrino seus ouvidos pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder E se ele não quiser aparecer Basta o povo entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira Está sendo consumido Deixa eu adorar E ele está aqui Tem glória dele aqui Faltem que cair Profetas da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há O que adianta ter as mãos e não poder tocar O que adianta ter ouvidos e não escutar O que adianta ter um corpo e não se movimentar O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Receber nome de Deus Porém morto e sal O meu Deus se movimenta sobre a adoração É muito forte o toque de suas mãos Entre os seus ouvintes e não se movimenta sobre a adoração E ele está aqui Tem glória dele aqui Faltem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar E só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há 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 Não há que outro igual Não há que outro igual